Música Boa noite, está começando mais um Alep TV, segunda edição e agora vamos aos destaques desta quinta-feira, 9 de agosto. Divulgação de notícias falsas pode gerar multa nas eleições deste ano. Piauí já registra mais de 800 queimadas no primeiro semestre de 2018. 37 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. E ainda nesta edição, busca pela estabilidade financeira, atrai teresinenses para a realização de concursos públicos. Música Uma das principais preocupações da justiça eleitoral para este ano são as fake news. Propagação de notícias falsas que podem denegrir ou promover candidatos. Essas informações divulgadas de maneira indevida nas redes sociais podem impactar de forma negativa, atrapalhando o processo eleitoral. Não é novidade que as informações falsas têm se massificado com as redes sociais e sido motivo de atenção em muitos assuntos. E durante essas eleições, 2018, não vai ser diferente. Informações falsas que podem atrapalhar esse processo e a imagem de candidatos devem ter uma atenção especial. Na verdade, fake news não é nenhuma novidade em eleição. A difusão de mentiras, a difusão de notícias falsas, para tentar denegrir a imagem de determinado candidato. Isso tem um impacto grande nas eleições e um impacto muito negativo. Porque o que se espera do debate democrático, o que se espera de um processo eleitoral, é que o eleitor possa tomar a melhor decisão a partir de dados concretos e a partir de dados verídicos. Se você tiver um ano para desfazer uma mentira, já é difícil. Quando você tem a redução de um processo eleitoral para apenas 45 dias, uma mentira bem contada, uma fake news bem contada que colhe, não será desfeita nesse prazo de 45 dias e aí fatalmente já implicará na vitória ou na derrota de determinado candidato. E assim como em outros meios, o Tribunal Superior Eleitoral e órgãos competentes, como o Ministério Público, já devem se preparar para combater essas ações da melhor forma, aplicando as punições cabíveis em cada caso. E o candidato que se sentir prejudicado pode tomar as devidas providências. Tanto candidatos quanto o próprio Ministério Público também podem fazer essa denúncia. Nós já temos casos dessas eleições de 2018, inclusive já julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A legislação aplicável é o marco civil da internet de 2014 e a legislação eleitoral propriamente dita. Geralmente, o que a legislação oferece e a Justiça Eleitoral pode fazer é retirar a fake news. Até porque também tem que ser garantido o direito de todo cidadão de liberdade de expressão. Então, os principais mecanismos são efetivamente retirar as notícias falsas dos perfis que divulgarem, eventualmente, em casos mais graves, até retirar os próprios perfis e também, em alguns casos, em um outro caso, a aplicação de multa para quem efetualmente incorrer nessa conduta e reincidir na conduta. O BR-Obró de fato ainda nem começou e o número de queimadas registrado no Estado já preocupa as autoridades. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a tendência é que os casos aumentem nesse segundo semestre e eles pedem também uma maior conscientização da população, já que, geralmente, as queimadas são provocadas pela ação humana. Mal passamos do meio do ano e, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Piauí já registrou mais de 800 queimadas, situação que preocupa o Corpo de Bombeiros, já que é no segundo semestre que o Estado registra uma maior quantidade de focos de incêndio. Ainda está no início, ainda nem chegou no BR-Obró, propriamente dito, então, o que deixa o som bem entendido é que, quando chegar ao BR-Obró, esse número de queimadas aumenta bem mais e fica insuportável, tanto para o meio ambiente como para nós mesmos. Quanto mais você queima, mais aumenta a temperatura do ambiente e mais fica difícil para a gente, a questão da respiração, de aguentar mesmo esse calor imenso que está tendo. E, apesar de todo esse alerta feito, nos últimos anos têm crescido os incêndios, sendo registrados no ano passado mais de 7 mil focos, em sua maior parte, causados pelo ser humano. Foi o que aconteceu recentemente em Picos e na região de Sussuapara, onde foram precisos mais de 48 horas para controlar um incêndio de grandes proporções. É um incêndio que agora assustou a gente, né, pela imensidão, pela área queimada e a dificuldade de combate, porque é uma região de chapada, então é muito difícil o acesso para combate, tanto de viaturas como dos homens. A maioria das queimadas, a gente sabe que é decorrente da ação humana. É muito raro acontecer um alto combustão na natureza. Então, quase que em sua totalidade, esses incêndios florestais, eles são provocados pela ação humana. Alguém vai lá e toca fogo porque quer queimar o lixo, quer queimar o entulho, ou preparar o solo, preparar o terreno para o plantio, ou mesmo jogar uma bituca de cigarro, um vidro que faz a refração da luz e acaba gerando aquele calor que gera um incêndio. Para que casos assim não aconteçam com mais frequência, a população precisa estar consciente e alerta ao que fazer quando estiver de frente ao incêndio. As pessoas proprietárias que têm suas residências próximas à vegetação ou que tenham terrenos baldios, que elas façam um aceiro significativo de pelo menos 2 metros para evitar que o fogo, quando chegue perto, morra quando chegar naquele aceiro. Ele não vai passar para a sua propriedade. E também as pessoas detentoras de terrenos baldios mantenham a vegetação limpa, a vegetação rasteira, para que não tenha possibilidade de um incêndio começar ali e se alastrar. Se você viu um foco pequeno de incêndio, um princípio de incêndio, combata, se você tiver meios para isso, uma mangueira de jardim, um abafador, balde de água, para que não se torne um incêndio de grandes proporções. Se não souber, não tiver como, não se arrisque, ligue imediatamente para o 193, que vai cair no corpo de bombeiros mais próximo. E veja, a seguir, 37 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. A construção de pontos de trânsito no Brasil Os parados de ônibus na Avenida João XXIII, que servirão como abrigo para passageiros, têm gerado polêmica por conta da implantação de uma ciclofaixa. Mas o projeto já existe em outras cidades e oferece mais segurança a ciclistas e pedestres. A primeira etapa da obra já deve ser concluída na próxima segunda-feira. Ao todo serão três paradas de ônibus na Avenida João XXIII, todas construídas sob novos moldes, que seguem modelos já existentes em outras grandes cidades do Brasil, inclusive com a construção de ciclovias. Mas é este último ponto que vem preocupando muita gente, principalmente em relação à segurança dos passageiros, que ao descerem dos ônibus dariam de cara com a ciclovia. Mas, de acordo com o diretor de trânsito e sistema viário da S-Trans, os passageiros podem ficar tranquilos, pois o projeto contempla soluções a fim de evitar esse problema. No caso da Avenida João XXIII, no trecho entre a rotatória próxima à ladeira do Uruguai até a rotatória próxima ao São Cristóvão, estamos implementando a ciclofaixa onde hoje funciona o acostamento. Então, por ser uma via dentro de um perímetro urbano, com uma característica extremamente urbana, a gente está fazendo essa transformação. Tudo é alinhado com o DENIT. A gente vem buscando algumas medidas que tiveram sucesso em outros locais e implementando para a nossa realidade, de forma que a gente consiga ter êxito e consigamos, digamos assim, implementar soluções que já tenham, de fato, um bom resultado, para que a gente evite o erro, evite algum tipo de má execução. Ainda, segundo o diretor de trânsito e sistema viário da S-Trans, as obras de construção dos novos pontos de ônibus, divididas em duas grandes etapas, já tem data para ser concluída. A gente tem a primeira etapa, que é a parte de obra civil, digamos assim, tanto a estrutura metálica do abrigo, quanto toda a parte de infraestrutura, no caso de piso cimentado, enfim. Essa etapa deve estar sendo concluída até segunda-feira, dia 13. A partir de então, estaremos iniciando a segunda etapa, que é a etapa de sinalização, com placas e pintura ao longo do trecho entre a rotatória próxima, aliás, a Kenfreira, e até a rotatória próxima, a Kennedy. 37 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. 90% desses números está relacionado à falha humana, ou seja, a imprudência de condutores que insistem em desrespeitar as normas de trânsito. Um crescimento que não é motivo de orgulho. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e pelo CONTRAN, o Piauí, que ocupava o vigésimo lugar no ranking de risco de morte no trânsito, no ano de 2000, agora ocupa a primeira colocação desde 2015. São 52 milhões de reais gastos com acidente de trânsito, com pessoas que ficam inválidas ou que recebem seguro obrigatório por morte. No Brasil, 37 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito. Grande parte destes acidentes acontece nas rodovias brasileiras. Um número alto, se levarmos em consideração, que supera muitas guerras. Infelizmente, essa realidade no trânsito, morrem pessoas todos os dias pelas mesmas causas. É a questão da atitude do motorista no volante. Geralmente estão ligadas a ultrapassagem em locais proibidos, excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica. A gente fez campanhas ao longo de todos os anos, campanhas educativas, fiscalização intensa, mas depende muito da atitude do condutor. Motoristas em sala de aula. Uma maneira de tornar condutores cidadãos. O especialista em trânsito, Sandro Costa, explica o que pode ser feito para evitar acidentes. A estatística mostra que no Brasil, essa quantidade de mortes, 90% é causada por falha humana. Então tem que haver uma mudança de comportamento por parte dos condutores do Brasil para que não haja tanta morte no trânsito. E essas imprudências que ele faz, que são imprudências, negligências e imperiças, são os motivos principais que fazem com que o condutor chegue a provocar os acidentes. Então 90% não era para ter acontecido, né? Porque é provocado. Então falha humana é totalmente evitável nesse tipo de acidente. A curto prazo seria você utilizar a direção defensiva, né? Obedecer as normas de circulação que estão estipuladas no nosso Código de Trânsito Brasileiro. E a longo prazo seria investir em educação de trânsito, que nós não temos realmente na nossa escola. Apesar do código constar, né? Que deve ter da pré-escola até a universidade, educação em trânsito, mas não tem na prática isso aí. Então se eu colocasse numa criança a mentalidade dela em ser um bom motorista, quando ela chegasse na idade adulta, já estaria preparado para isso. E destaca também a importância da colaboração dos pedestres. Os pedestres também têm que contribuir, porque todos nós no trânsito temos direitos e deveres. E o pedestre, por exemplo, quando tiver uma faixa de trânsito, tem que obedecer a faixa de segurança. E não se arriscar, né? Num cruzamento ou um local que tenha acessibilidade reduzida. Então ele tem que colaborar, fazer a parte dele. Assim também o ciclista, o motorista, o motociclista, o carroceiro. Todos nós temos direitos e deveres no trânsito. E cada um fazendo sua parte, nós vamos ter um trânsito mais seguro e mais humano. Para reverter esses números desfavoráveis, o DETRAN vem intensificando os trabalhos. O DETRAN, pela Escola Piauiense de Trânsito, vem enfrentando essas estatísticas com a singularidade que deve, dando atenção especial ao motociclista, que é nesse instante o mais envolvido em acidentes. Também é aquele que fez com que a nossa frota despontasse para 1 milhão e 100 mil veículos em todo o estado. Porém, ela é mais vulnerável. As pessoas que a pilotam estão expostas aos graves, às lesões, aos acidentes. E a Escola Piauiense de Trânsito, através dos seus instrutores, tem levado as campanhas ao seu extremo em todo o estado, em todas as cidades, literalmente, nas escolas públicas, nas repartições, nas empresas particulares, fazendo com que chegue ao piloto da motocicleta, ao condutor, de modo geral, que deva se portar com cidadania, obedecendo a legislação de trânsito, tendo o cuidado devido para com o outro. Quem ainda não comprou o presente do papai irá encontrar no comércio de Teresina uma diversidade de produtos que deve agradar todos os tipos de pais, desde o clássico até o mais descolado. E a expectativa dos lojistas é de crescimento nas vendas. E com a chegada do Dia dos Pais, já é dada a largada para a escolha do presente. E nas vitrines, é possível encontrar promoções e novidades, tudo voltado a uma das principais datas do comércio varejista. A gente tem produtos de qualidade, nós temos investido muito nesse período que estamos em crise, e a gente tem investido muito em treinamento das nossas equipes, de como fazer atendimento, de como agradar o cliente, de como não deixar o cliente sair da loja sem atendimento. Então é isso que a gente está fazendo, a gente tem expectativa boa. Os produtos mais procurados ainda são a carteira, o cinto, o sapato, a camisa, então são esses os produtos mais procurados. Então, a gente vai estar aí com esses produtos que são mais procurados, inclusive no sábado também nós temos um atendimento especial, vamos ficar até as 18 horas no centro da cidade, esperando os nossos consumidores para que a gente possa estar aí garantindo o presente de cada país. E entre as apostas para o presente do papai, despontam camisas, bermudas, calças e acessórios como cintos, bonés, carteiras e sapatos. Alexis trabalha há mais de 20 anos no segmento de vestuário, e sabe que nesse período a procura pelo presente ideal aumenta. O comércio dá uma aquecida boa, né, para a gente que trabalha há muito tempo com o segmento masculino, então esse é um período que nós temos boas vendas, né. O pessoal procura bastante, é, nossas camisetas, bermudas, calças para presentear os pais. Aqui a gente procura vestir o, desde o mais despojado, como você falou, até o pai mais clássico, nós temos camisetas de tecido, uma comprida que veste, pais que gostam de um estilo mais alinhado, né, e até as camisetas mais descoladas, com estampas de moto, caveira. E apesar da crise econômica que afeta todo o país, fazendo deste o Dia dos País das Lembranças, o comércio acredita em um desempenho assim como em anos anteriores, e aposta em um crescimento em torno de 3% com opções para todos os gostos. Os consumidores estão procurando preços mais acessíveis, né, produtos bons com preços acessíveis. Então, essa é a nossa filosofia maior, é oferecer produtos de qualidade com preços bastante competitivos. A gente tem sempre uma expectativa de crescimento, tá certo? Mas, pelo histórico que a gente tem, a gente espera que pelo menos a gente fique igual ao ano passado. A gente não, se não crescer, mas pelo menos fica igual, né. A esperança é que a gente cresça em venda, né. Sempre a gente tem a expectativa de crescimento. Mas se por acaso não der, pelo menos a gente ficar igual ao ano passado, que essa já é com certeza um bom tamanho e com certeza a gente fica. E veja no próximo bloco, busca pela estabilidade financeira, atrai teresinenses para cursinhos preparatórios. A busca pela estabilidade financeira tem levado muitos teresinenses a fazerem cursinhos preparatórios para concursos públicos. E para garantir um bom desempenho nas provas, é necessário começar os estudos com bastante antecedência. Várias situações que são casos de tensão e outras, várias, que são casos de demissão. E na contagem regressiva para realizar diversos concursos públicos, os concurseiros têm lotado as salas de aula, tudo de olho na preparação ideal para a realização do sonho do emprego público. Lorena é exemplo disso. Há mais de dois anos vem investindo nos preparatórios porque sabe da importância do foco em todo esse processo. A opção por buscar estudar por concursos veio de uma vontade que eu tenho de alcançar a estabilidade. Uma estabilidade no âmbito remuneratório, que é uma coisa que a iniciativa privada atualmente não oferece. Ainda mais nos tempos de crise que nós vivemos atualmente. A prática, a vivência de fazer provas acaba deixando você mais preparado para enfrentar os certames que vão surgindo. Então, o fato de ter começado a fazer prova muito cedo, eu posso afirmar que hoje eu faço provas com mais segurança. E apesar da crise econômica que atinge o país causando esse cenário de instabilidade, os concursos públicos se tornam uma opção essencial para quem deseja mudar esse quadro. Mas, para isso, é preciso a adoção de medidas especiais. O ideal é você se preparar com antecedência. Você pega aquelas disciplinas daquele concurso que você quer estudar, aquela área de formação, ou a área de concorrência do concurso, estudar aquelas disciplinas com antecedência é o ideal. Tendo em vista que, às vezes, o edital sai com 45 dias para a prova, isso pode não ser suficiente para uma boa preparação. E à frente da turma focada nos cursinhos, o professor é bem claro quanto ao sucesso. Sempre lembrando que é preciso dedicação e foco. Por isso, dá dicas importantes aos concurseiros. Fazer concurso, botar a cara a tapa, como a gente diz, até para você testar como está o seu nível de concurseiro na sala de aula e ir fazendo a prova do concurso, você testar os seus níveis e ali começar uma preparação. Você definir primeira área, porque existem várias áreas de concurso, área policial, área jurídica, área administrativa, tribunais, você definir um foco. E a partir dali, encarar uma preparação, procurar se preparar com antecedência. Eu acho que essa aí é a melhor dica. Você já ouviu falar em pitose adquirida ou congênita? Esse é um problema conhecido como pálpebra caída, que ocorre quando a pálpebra superior não atinge o tamanho ideal. Quem sofre com o problema deve procurar um especialista para tratá-lo corretamente. Pode parecer apenas um problema estético, mas a pálpebra caída também pode esconder problemas mais sérios, segundo os especialistas. De acordo com essa oftalmologista, a doença, conhecida como pitose, pode ser de origem congênita ou adquirida. Pitose, ela pode ser adquirida ou congênita. Quando ela é congênita, é quando a pessoa já nasce, o paciente já nasce com aquele problema. E a adquirida é que acontece com o tempo, com a idade. Então, tem várias causas para isso acontecer. Pode ser devido a um problema mecânico, ou seja, um tumor, uma massa que está fazendo com que aquela pálpebra caia. Então, está fazendo um efeito de gravidade em cima daquela pálpebra, fazendo com que ela caia. Pode ser por um trauma. Então, a gente tem um músculo ali que coloca a pálpebra na posição correta. Se aquele músculo, durante um acidente, ele é desinserido, ele não vai conseguir ter a ação que ele tem de elevar a pálpebra e deixar na posição correta. Então, também é outra causa. Neurogênica, que é quando o nervo, que é o responsável por enervar aquele músculo, se ele sofrer alguma lesão, também o músculo não vai conseguir funcionar corretamente. Ela explica como é possível identificar o problema e até onde pode ser considerada a pitose. Geralmente, a pálpebra está, em relação à pupila, ela está a 5 milímetros, posicionada a 5 milímetros de distância da pupila para a pálpebra. Quando essa distância se torna menor, quer dizer que pode ter uma pitose aí. Então, tem que ir no médico, oftalmologista, para ele examinar direitinho, ver se o músculo que está responsável, se ele tem uma boa função, que isso também a gente mede, e ver se está tudo ok, para saber se há uma pitose e poder tratar corretamente. A oftalmologista alerta sobre a importância de procurar um especialista para averiguar melhor as causas do problema, que, inclusive, tem tratamento. Onde está o problema? Qual é o músculo que está defeituoso? É um tumor? O que está acontecendo? Para cada forma, tratar da forma correta. Construir, consertar, modificar e fabricar objetos e projetos com suas próprias mãos. Essa é a proposta do movimento Maker, ou Cultura Maker, mais conhecido como Faça Você Mesmo. Construir, modificar e fabricar objetos. E tudo isso criado por quem se dedica ao universo da tecnologia. Assim, é a proposta do movimento Maker, ou como é conhecido, Faça Você Mesmo, que integra o projeto Virada Geek, que propõe uma feira com produções de games, robótica, música e palestras, e que acontece no fim do mês, na capital. O movimento Faça Você Mesmo é uma tendência no mundo, onde hoje, através de equipamentos como impressora 3D, CNZ, você consegue hoje fazer muita coisa, você mesmo, sem depender da indústria, você testar protótipos, testar soluções, de uma forma mais barata. Então, é bem interessante esse movimento. E a Virada, na realidade, é a junção disso tudo, onde a gente tenta reunir todo mundo que mexe com robótica, todo mundo que mexe com programação, todo mundo que mexe com games. Então, a gente tenta envolver todos os públicos para testar, ver, se conhecer, testar essas coisas numa imersão cultural, que a gente diz tecnológica, durante uma madrugada inteira. Amplamente difundido no exterior, o movimento vem ganhando espaço em todo o país, com um método que busca tornar o aprendizado mais atrativo e prático. Arthur sabe bem disso. Pelo quarto ano consecutivo no Virada Geek, o programador entende o quanto inspirador o evento se tornou. Bom, a primeira participação foi mais para pegar experiência, e aí a gente foi feliz em ganhar a competição. Daí para frente, eu sempre quis levar minhas turmas, meus alunos, meus amigos, para participarem e ter a mesma experiência que eu tive. Nesse ano, a gente está querendo trazer não só robótica, como também a questão de automação, internet das coisas. A ideia é que a gente consiga trazer mais pessoas, não só para robótica, para virar a noite programando robô, mas também para virar a noite programando soluções que, sei lá, possam se tornar uma startup ou um produto. O Alep TV, segunda edição, fica por aqui. Você acompanha as reportagens exibidas hoje no endereço eletrônico tvassembleia.org. Para você aí de casa, uma ótima noite e até amanhã. E aí